E vamos lá pra mais uma edição de Batman agora na edição 91 Então é isso meus amiguinhos, mais uma edição da revista Batman e mais uma parte do arco Derdak Designs Focando aí no designer, vilão talvez novo ou não Que está aí complicando a vida do nosso querido homem morcego O trabalho do James está em The Fort nos roteiros, estamos vendo a fase dele até edição número 100 E nos desenhos nós temos uma galera trabalhando nessa edição Temos o Rafael Albuquerque, o Jorge Mendes e o Carlos Pagulain e a Dani Mick Ou o Dani Mick, não sei, posso estar falando errado aqui Mas vamos lá meus amigos, continua então Depois que a gente viu lá na última edição os planos dos vilões contatando o designer Na verdade o próprio designer entrando em contato com quatro vilões O Coringa, Mulher Gato, Pinguim e o Charada Expondo os planos e o designer ficando puto e morrendo por causa do Coringa A edição já abre aqui com o Coringa falando sobre a questão da cidade E todos os planos que ele está pondo em prática Tudo que envolve o Coringa aqui é plantado na verdade para a próxima saga Que é Joker War, então nós estamos vendo aqui passo a passo o Coringa executando o plano dele Que mais para frente nós vamos ver em execução A partir da edição acho que 94 se eu não estou enganado Enquanto isso nós temos o Batman enfrentando as séculas do designer Sendo que o digamos principal aqui é o Exterminador Tanto é que nós temos mais um embate do Batman com o Exterminador nessa edição Na primeira edição lá dessa fase nova do James Taino Já tivemos um embate rápido desses dois personagens Agora temos mais um E eu gostei desse embate e eu gostei do papo do Exterminador com o Batman E o Batman falando sobre a questão toda envolvendo a cidade Envolvendo o seu método de combate ao crime E falando porque o Exterminador tem que entender que ele está querendo fazer o bem para a cidade E que o Exterminador não tem que atrapalhar Ele quer reconstruir Gotham A gente vê Gotham ali dentro dos desenhos Com vários materiais de construção Aquelas torres lá que ficam colocando peças Eu não sei o nome técnico aqui Peço mil desculpas por isso Mas nós vemos toda essa conversa do Batman com o Exterminador Tentando colocar alguma coisa na cabeça do vilão Para que ele não atrapalhasse tudo o que o Batman estava fazendo agora para Gotham Que toda a intenção do Batman é em prol dos cidadãos Não no sentido corporativo maldito Eu espero E até nessa conversa o Batman fala sobre a escalada também Que é uma coisa que sempre tem nas histórias envolvendo o Batman Sempre não De vez em quando aparece esse tema Apareceu por exemplo no Batman Begins Quem lembra no final da conversa do Comissário Gordon Ou do Capitão Gordon O Sargento na verdade né Dentro do Batman Begins com o Batman Lembra daquela fala que o Gordon diz Você apareceu e a gente vai ter um escalonamento agora Agora vai aparecer bandidos fantasiados também Tal qual você E aqui o Batman usa isso na verdade para justificar ele ter aparecido Porque ele fala que eu só apareci porque bandidos não mataram Eu tive que ser melhor que eles para poder capturá-los E evitar que esses bandidos novos façam mais crimes Aí vem os loucos de Arkham fantasiados E o Batman tem que ficar melhor ainda Tem que evoluir mais para poder capturar todos esses loucos E o Batman usa na verdade essa escalada das coisas Em seu favor dizendo que ele só está fazendo isso Só está tendo que fazer essa escalada Por causa dos bandidos Ele jogou esse argumento contra a galera O que eu achei interessante Ele está defendendo o ponto dele E é plausível também o que ele está falando Em paralelo a todo esse embate do Batman com esse treinador Nós temos a Arlequina e a Mulher Gato Enfrentando o próprio designer O designer tem todo esse lance envolvendo esses zumbis Que atacam tanto a Mulher Gato quanto a Arlequina E as duas precisam sair ali do local onde ficava o Charada Que é o bunker do Charada ali Onde ele foi capturado até pelo designer E enquanto isso elas conversam com o designer E esse cara continua aloprando as coisas E o lance aqui é o designer eu acredito que vai se revelar Como um vilão que a gente já conhece eu acho Eu acho que vai ter alguma revelação Não vai ser um vilão que o Tyron criou Para ser um novo vilão dessa galeria do Batman Eu acho que não vai ser isso Tanto é que no final nós já vemos um primeiro plot twist da coisa aqui E bom eu já estou falando bastante spoilers E aqui eu vou entrar mais em spoilers para vocês Mas eu já estou avisando Mas no fato é que o finalzinho nós temos ali o Charada se revelando Meio que estando junto com o designer Para pôr em prática seus planos Meio que dá a entender que o plano que foi formulado pelo designer Lá na época em que os quatro vilões encontraram ele O Charada está pondo em prática Para conseguir aquilo que ele queria Com a ajuda do designer Então eu acho que vai ter mais um plot twist envolvendo o próprio designer E eu acredito que tenha essa ligação com o Coringa Inclusive o próprio Coringa revela no começo da história Que o que ele falou para o designer que ele queria É que ele queria ser o mal eterno Ele queria ser o diabo E isso fez com que o designer ficasse puto da vida E quisesse matar todos os caras que estavam ali Todos os vilões que estavam ali Pelo menos é isso que o Coringa dá a entender Mas eu acho que vai ter alguma grande revelação envolvendo o designer no final E muitas pessoas ventilaram na internet Que o designer pode ser um vilão conhecido da literatura Eu mesmo tinha falado no vídeo passado Que eu achava que o designer tinha alguma relação com algum vilão do Zorro Ou coisa do tipo E muitas pessoas revelaram que na verdade o designer pode ser o grande vilão do Sherlock Holmes Que é o Moriarty Porque até tem aquela citação Que ele derrotou um grande detetive do mundo E agora ele estava ajudando os outros vilões a conseguirem as coisas dele Então pode ser que realmente o grande detetive que o designer enfrentava Era o Sherlock Holmes E pode ser que o designer seja o Moriarty Moriarty tal qual o Sherlock Holmes São personagens que estão em domínio público Não são personagens de uma empresa particular Então pode ser que o James Stein esteja usando o Moriarty para ser um vilão Não sei Pode ser outro vilão da literatura famoso também Não sei também Lembrando que o Sherlock Holmes já apareceu algumas vezes nos quadrinhos do Batman Já apareceu a animação também interagindo com o Batman Então não seria uma coisa absurda eu diria Sabe? Porque tá lá O personagem, o Sherlock Holmes já interagiu algumas vezes com o Batman Durante esses 80 anos Talvez uma das últimas publicações dessa parceria do Batman com o Sherlock Holmes Foi na Lendas do Caval das Trevas do Alan Davis Que nós temos uma história lá Especial Onde o Batman encontra vários detetives Incluindo o Sherlock Holmes Então não sei Eu acho que vai ter um plot twist envolvendo o designer Porque se for o designer só Um cara novo E como eu disse no vídeo anterior Um antagonista fraco Um antagonista fraco E tem coisas estranhas aí Não muito bem trabalhadas em cima dele Agora se se revelar uma coisa diferente envolvendo o designer Um vilão conhecido da galeria do Batman Um vilão conhecido fora da galeria do Batman Aí pode ser que a coisa mude um pouco de figura Pelo menos na minha opinião Dito isso eu vou destacar que essa edição foi melhor que as outras Melhor que as edições passadas Que eu não estava gostando muito da trama Como ela estava se encaminhando Eu achei que essas discussões que o Batman teve com o Slade dessa vez Foram interessantes A batalha foi interessante também A relação ali da mulher gato com a Alequina foi interessante também Eu acho que talvez a Alequina ali Ela só vai ter mais função a partir do momento que aparecer a punchline Que já é na próxima edição Que é o grande embate Que parece que a galera quer ver muito Mas foi uma edição legal Acho que as discussões que foram apresentadas aqui foram interessantes Não teve um novo bate-treco Graças a Deus Então tivemos uma edição um pouquinho melhor Até por causa das cenas de ação também Que envolve esse embate que eu falei E os desenhos de todos os desenhistas que apareceram aqui estão muito bons Eu gosto muito do Coringa que o Jorge Jimenez desenha Porque o Coringa dele parece que o batom é todo borrado Ele tem uma cara que dá a entender Ele é uma pessoa desleixada eu diria Isso talvez seja uma característica muito interessante para o personagem Coringa Mas o que eu posso dizer até nessa questão dos desenhos É que acho que desde a primeira edição Minto Porque as primeiras edições nós tínhamos O Tony Daniel desenhando Estava feio os desenhos Mas desde que nós tivemos lá O Guilherme Marte passando por Jorge Jimenez Aí nós temos esses outros desenhos que estão aparecendo aqui Para mim o desenho está show de bola Não tenho nada a que reclamar sobre isso Meus problemas só são realmente em construção de alguns personagens E a trama como faz se desenrolando Mas dessa edição especificamente Está ok Eu curti aqui o trabalho que foi feito Me deixando um pouco curioso para ver Como é que vai ser esse lance do Charada O que o Charada tem a ver com o design O que eles combinaram Se o design realmente vai se revelar uma pessoa diferente Que pode ser muito interessante Se não for, de novo, repito Vai ser meio broxante Porque não está legal a construção do personagem Para ser um vilão novo em Gota Mas é isso meus amigos Fica aqui as minhas considerações da edição 91 Esperamos a edição 92 agora Para a gente ver a punchline se quebrando na porrada Vai ser muito interessante Vamos ver se vai ter porrada mesmo Ou se vai ser só no Golgó a conversa aí Mas de qualquer maneira a edição é interessante É edição bacana Eu acho que eu tenho que ressaltar Pelo menos essa questão toda A conversa do Batman com o Exterminador Ficou legal E trouxe discussões interessantes aí Essa jogada de argumento do Batman Foi bacana Então agora eu gostaria de ouvir de você Se você leu essa edição Se você concorda comigo Se você acha que o designer pode ser sim Moriarty Quem sabe Moriarty para quem não sabe Como eu mencionei durante o vídeo É o grande vilão Sherlock Holmes Foi o vilão lá que teve No conto do problema final lá Que tem todo o embate do Sherlock Holmes Com o Moriarty em cima da montanha lá E o Sherlock Holmes aparecendo Quando o Sir Arthur Conan Doyle Quis matar o seu personagem Porque já estava saco cheio De escrever Sherlock Holmes Entrega seu comentário aí Do que você achou disso tudo Se você ficou interessado em ler ou não Bem como curta Compartilhe Se inscreva no canal Se você é novo ou nova Marque o sininho Para se notificar nos vídeos E é isso Eu vou ficando Por aqui Como sempre no final do vídeo Nós temos os membros do canal A galera que mantém O canalzinho aqui de pé Eu deixo de mais A colaboração de vocês Bem como de você Que faz suas compras Através dos links Da Amazon Saraiva e do Submarino Que estão na descrição Aproveita que você está aí Meu amiguinho Dá uma olhadinha no vídeo Que está aparecendo agora É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho